Olá, meu nome é Celso Hartmann, sou diretor-geral do Colégio Passo Certo e convido você a conhecer mais detalhes da nossa unidade. Acreditamos que a tecnologia, a inovação e o incentivo ao empreendedorismo desenvolvem alunos curiosos e agentes da sua própria aprendizagem. A valorização do esporte e da cultura são estimulados como ferramenta de educação em todos os níveis de ensino. Durante o ano, os alunos irresponsáveis têm a oportunidade de participar de diversos eventos nos quais são demonstrados, na prática, os conhecimentos adquiridos e as habilidades desenvolvidas. No Colégio Passo Certo, o ensino bilingüe é ofertado da educação infantil até o ensino médio, uma proposta que coloca o aluno em um aprendizado imersivo, do qual ele sairá fluente na língua inglesa, da mesma forma que na língua portuguesa. Além disso, o aluno da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio também pode optar pelo ensino trilingüe. Para a educação infantil, o programa trilingüe oferece dinâmicas lúdicas e interativas na língua inglesa e também na língua espanhola, no período do contraturno. No ensino fundamental e médio, são ofertadas aulas extracurriculares não obrigatórias de língua espanhola, também no contraturno. São duas unidades diferenciadas, sendo uma delas exclusiva para a educação infantil nos primeiros anos. Venha fazer parte da nossa história!